Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento Eurocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Manole. Mais que tendência, inovação. House Max. Nossa casa decora a sua. Seu Mar Santos. Seu sonho. Nossa prioridade. Permita-se alcançar mais. Clube Casa Design Litoral Paulista. Eurocutina Eletrodomésticos. Soluções para sua cozinha gourmet com qualidade, requinte e bom gosto. Olá pessoal, eu sou a Juliana da Manole e eu vou contar para vocês o que a Manole faz. Trabalhamos com um mix de produtos maravilhosos que deixam sua casa ainda mais linda. Trabalhamos com fios vinílicos, laminados, rodapés persianas, cabeceiras e papéis de parede. Lembre-se, Manole. Mais que tendência, inovação. E ó, usa a hashtag Somos Manole. Desde 1956, a Lofra é uma das mais renomadas representantes da alta qualidade oferecida pelos fogões made in Italy. Este reconhecimento foi obtido através da excelência no desenvolvimento de produtos, pelas avançadas soluções tecnológicas e pelo elegante design Lofra. A empresa, fundada pelos Irmãos Lovato, começou produzindo panelas e já na década de 1960 iniciou a produção de fogões. 20 anos depois, na década de 1980, a Lofra foi uma das primeiras empresas italianas a possuir uma moderna estrutura de gestão, o que permitiu alcançar a liderança em venda de fogões na Itália e ter seus produtos presentes em mais de 30 países nos cinco continentes. No ano 2000, a Lofra iniciou suas operações no Brasil e segue inovando o conceito de fogões premium no país pela alta qualidade e contínua introdução de novas tecnologias para os apreciadores da alta culinária. O primeiro fogão equipado com um queimador triplo para se desfrutar de melhores resultados na coxão foi apresentado aos brasileiros pela Lofra em 2000. O inovador conceito da mesa de cinco queimadores, com o queimador triplo central que iniciou a era das cozinhas gourmet no Brasil e a segurança da válvula gas-stop para os queimadores de mesa e no forno, foram outras inovações da série nos primeiros fogões Lofra que chegaram ao Brasil. Em 2012, um importante momento da história da Lofra se inicia com a inauguração de sua nova sede e fábrica, localizadas na cidade de Terraglia, região do Vêneto, na Itália. As novas instalações oferecem tecnologias de ponta que impulsionaram o crescimento da Lofra nos diversos continentes e mais de 50 países onde a marca atua. O profissionalismo e o comprometimento da Lofra abrangem desde o desenvolvimento de produtos até a garantia da plena satisfação de cada consumidor ao oferecer os apaixonados pela arte culinária um dos melhores fogões do mundo. Você pode encomendar o seu fogão Lofra aqui mesmo no litoral, na Eurocutina, em Santos, Riviera de São Lourenço e brevemente em Praia Grande. Olha só pessoal, a Eurocutina, a Eurocutina, a Eurocutina, a Eurocutina, a Eurocutina, recentemente teve um evento aí apresentando o novo showroom, mas aí o foco era a Eletromec. A loja está realmente incrível e lembrando até que o Roberto Santana convidou todo mundo para vir conhecer esse novo showroom. Tem muita novidade, só da Eletromec parece que são mais de 90 itens expostos. Isso é bacana demais, né? E eu estava justamente lembrando aqui de algumas histórias que a gente acaba conhecendo sobre pessoas que adoram cozinhar. E a gente já encontra aqui o Leandro, que sabe muito do que a gente vai encontrar aqui pela Eurocutina. Leandro, prazer te ver. Prazer todo meu, Claudinho. Olha, muito legal, a gente, o Roberto fez esse convite pra todo mundo vir conhecer o showroom, que está incrível, muitos itens bacanas, sempre novidade. Eu acho que a loja mais completa em Eletros é que eu já tive a oportunidade de conhecer. Olha que a gente roda por aí. Eu não me lembro nem de São Paulo a gente ter conhecido, ter visto tantas marcas. Acho que o Roberto me confidenciou recentemente que são 37 marcas. Isso, trabalhamos com 37 marcas, tá? Marcas mundialmente conhecidas. E o cliente que vem aqui na loja, o cliente profissional, os amigos que vêm aqui na loja conhecer, dá um tour por 37 marcas e dá um tour aí por vários países do mundo. Leandro, não é verdade? O tour a gente também dá na nossa cabeça, né? Porque a gente fica um giro maluco tentando imaginar o que seria bacana, o que poderia complementar a nossa cozinha, espaço gourmet. Eu até comecei a lembrar, estava lembrando aqui, algumas histórias que eu ouvi sobre isso. Me lembrei muito, esses dias a gente estava falando, justamente com o Roberto, sobre a história da Lofra, né? Talvez uma das primeiras empresas desses fogões top de linha, essa tecnologia, alta tecnologia, pensado na alta culinária, alta gastronomia. Uma marca maravilhosa. Nós temos o prazer de estar trabalhando com ela e o prazer de falar. É uma marca super charmosa. Ela tem produtos totalmente diferenciados. E é aquela coisa, para quem gosta de cozinhar, ela é um profissional para a residência. Olha, Claudinho, hoje, a maioria dos clientes que nós atendemos aqui na loja, todo mundo tem um pouquinho de Masterchef, né? E eu vou contar até da minha parte, que até 2017, antes de eu casar com a minha esposa, eu recebi o pratinho de comida na mesa da minha mãe, né? E depois que eu mudei para a minha casa, com os equipamentos bacanas, você começa a curtir a cozinhar, né? Então eu comecei a fazer receita, eu comecei fazendo sobra de geladeira. Coisinhas que sobraram na geladeira, que eram uma receita. Sobra de geladeira é coisa da Rita Louca, hein? É verdade. Ela tem umas coisas boas sobre isso. E já várias dicas. E o que foi legal nisso? Eu fui aperfeiçoando e eu fui trazendo essas receitas para os nossos clientes. Então o cliente que vai comprar aqui com a gente, pô, eu vou comprar um forno da Lofra. Pô, eu já posso ensinar uma receita de uma costela, posso ensinar uma receita de um churrasco, posso ensinar de quibe, de um bolo. Então fica uma coisa mais interagida, né? Porque o cliente já tem um feedback meu, porque eu já utilizei, já queimei várias receitas, já errei bastante. Mas a gente acaba acertando ali e passando isso que é bem legal para o nosso cliente. Não, mas isso é incrível, Leandro. Porque, claro, a gente compra um item desse, uma peça dessa e adora receber algumas dicas para realmente usar o equipamento apropriadamente, né? Com certeza. E a gente fica muito pirado com tanta coisa, com tanto item legal. Então aqui, se a pessoa gosta mesmo de cozinhar, ela vai mais a fundo aqui, num fogão que, por exemplo, esse daqui, você tem um espeto-probe, que é uma sonda, onde você pode colocar na carne e você saber o ponto que está a carne, se está ao ponto para menos, ao ponto para mais, bem passado, mal passado. Então você consegue ter uma assertividade maior na receita. É por isso que a Nicole Figueiredo, por exemplo, toda vez ela elogia demais esses fogões. Eu estou aqui em casa. E ela fala... Ela comprou com a gente. Ela fala, você não sabe, Claudinho, é assim, olha isso, nunca comida gostosa você faz com um fogão que funciona o tempo inteiro, né? Sim. E eu e a Nicole, a gente troca muita receita. A Nicole, na verdade, ela é uma pessoa que conhece de tudo um pouco, né? Então, assim, às vezes você, até numa viagem, você quer saber algo, por exemplo, da Itália, ela já rodou bastante, então ela é uma referência. E na cozinha, é aquela que realmente usa o produto. Então ela comprou os produtos com a gente aqui e ela realmente utiliza. Então, ela já veio aqui cozinhar com a Stephanie, elas fizeram um Chester no final do ano, num forno de 40 litros, num forno super pequeno. O Chester ficou maravilhoso. E assim, então ela é uma pessoa que realmente utiliza o produto, então ela utiliza os recursos. É igual você comprar um mega carro, né? E pilotar ele de verdade ali e dar a velocidade pra ele. Bom, fantástico, né? Eu brinco que com esses fogões a gente quer pilotar mesmo, né? A história de pilotar fogão virou... Porque isso é quase uma Ferrari, né? Olha, pra te falar a verdade, como eu falei pra você, eu não cozinhava nada até 2017. Nós estamos em 2022, minha esposa tá querendo me inscrever nesses programas de culinária. Meus amigos agora, ninguém me chama mais pra tomar uma cerveja, um vinho, é pro Leandro cozinhar. Então tá essa coisa, né? Mas é que com esse tipo de produto, realmente dá vontade de cozinhar. Legal. Vamos falar um pouquinho, aqui você mostrou um item fantástico, né? Eles até lembram um pouco esses fogões top de linha, né? Eles têm até desenhos que lembram um pouco, né? O Lofra que eu mais conheço, ele é 100% inox. Você tem aquela cara bem industrial e lindo, né? Como designer. O Lofra é um dos produtos mais lindos que eu conheço, tá? Eu tenho clientes... Olha só pra você ter noção. Tem cliente que vem aqui na loja buscar a assistência técnica do produto Lofra, tá? Que comprou há 20 anos atrás, quando a Lofra chegou no Brasil. E aí chega aqui com a gente e tal. Ah, eu tô querendo trocar o fogão. A gente já fala logo de cara assim. Trocar o fogão não, vamos ver o que tá acontecendo. Vamos ligar pra Lofra, a gente tem parceria com a Lofra. Vamos ver se a gente consegue a peça pra você. Porque você vai na casa da pessoa, você não pode condenar um fogão daquele. Ele tá intacto, tá perfeito, sem ferrugem, funcionando. Mas às vezes com um detalhe e outro pra fazer. Então, assim, é uma marca que a gente enche o peito pra falar que pode comprar uma Lofra porque você tá comprando um produto de qualidade, um produto que vai durar bastante na sua casa. Então, assim, isso acho que agrega valor ao seu atendimento, à sua venda. E você tá passando pro cliente um produto que realmente ele vai utilizar e que realmente vai satisfazê-lo. Leandro, incrível, né? Eu acho que a gente começou a desenvolver esse prazer pela cozinha, vai aprendendo, vai descobrindo os elétrons que são adequados, né? Não é só a linha de fogões, mas também toda a linha de refrigeração que acaba sendo importante. Essa linha dos... das adegas, né? Das via center. É todo um conjunto de itens que montam os nossos novos conceitos de cozinha e de espaços gourmet. E vocês são craques nessa parte, né? Cláudio, eu vou até te contar um fator interessante. Hoje, antes a gente vendia, assim... Vai, no começo da loja a gente vendia a cozinha, era o que o pessoal mais procurava. Hoje o pessoal já tá montando a cozinha na área gourmet. Então a gente tá vendendo fogão colorido pra área gourmet, uma coifa de teto pra área gourmet. A gente tá montando cervejeira, adega, frigobar e até champanheira. Então pensa que hoje o pessoal, assim... Não é só a cozinha, a varanda gourmet virou um lugar de cozinhar e virou um lugar de receber. Então o pessoal tá investindo muito nessa área e a gente tem equipamento pra isso. Seja uma adega de menor porte, né, pra 15 garrafas, seja uma adega pra 181 garrafas, 160 garrafas, a gente tem a solução completa. E isso não é só nós que passamos pros clientes, eles vêm até a gente buscando isso. Então mudou bastante. Então a galera realmente tá cozinhando, realmente tá buscando esses prazeres, né, pra sua casa. Leandrão, a gente tá falando de Lofra, 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 mas eu quero mostrar um Lofra bacana, né? Aqui está essa belezura. Ah, olha isso. E, Cláudio, vou te contar um fator curioso, né? Se você pegar aí na historinha da Lofra, lá pra trás, 1956, você vai ver que a cara dele sempre foi linda, sempre foi desse jeito, muito design, muita robustez. Ele sempre foi desse jeito. E a Lofra sempre vendeu isso. Sofisticação, beleza, funcionalidade, robustez. Olha só isso. Olha esse espaço interno, corrediças telescópicas. Então, assim, ela sempre foi moderna, ela sempre foi bonita, ela sempre foi dessa forma. Olha, olha, a gente fica imaginando designers, arquitetos, né? Quando vão colocar uma peça dessa num projeto, né? O coraçãozinho batendo mais forte. Porque, uma, a gente gosta dessa questão estética, da beleza, e naturalmente, por causa disso, especificam itens bacanas, né? Mas aí, quando você vai numa peça dessa, você tem design, é perfeito, fantástico, cabe num belo projeto de alto padrão, daquele projeto que dá ênfase em quem gosta de cozinhar. Aí você vai vendo detalhes técnicos que, possivelmente, você vai descobrir quando usar, mas que são absolutamente encantadores. Essa ideia da mesa com cinco queimadores, aliás, eu acho que a Lofra foi das primeiras, os primeiros fogões com esse padrão. Com cinco queimadores, esse queimador central. E você vê esse produto maravilhoso, você vê esse produto lindo, aí você fala assim, poxa, será que coloca aqui pra fazer uma feijoada? Será que coloca aqui pra fazer uma paella? Ele é feito pra isso, ele é lindo, mas ele aguenta ali um tacho maior, uma panela maior. Então, ele é pra utilizar, né? É fogão, não é só design. Não é só design. Esse que é o lance legal, né? Esse que é o lance legal é quando você consegue ter, unir tudo isso. A beleza, a questão estética, que, claro, vai entrar num projeto incrível. E a gente quer esses detalhes. A gente vê que os manípulos são incríveis, são lindos, bem acabados. Bem acabados. E robustos. E robustos. Vão aguentar do tranco? Vão. Esse aqui você realmente pode utilizar, você pode usar ele ali pra valer, pra fazer bolo, pra fazer um leitão, pra fazer qualquer tipo de receita. E eu vou te contar uma outra coisa que é bem legal da Lofra, que assim, eu gosto muito de falar isso pros meus clientes, né? Ele também tem uma situação que eu acho muito legal, assim, muitos clientes falam assim pra mim, pô Leandro, eu vou comprar um outro Lofra com você, mas esse Lofra eu vou colocar na minha casa de campo, esse Lofra eu vou colocar na minha casa de praia. Então eles falam, eles fazem muito isso. Compre um modelo novo, né? Depois você vai mostrar aí pro pessoal o tanto de modelo que a gente tem, de novidade, de cores, mas ele pega aquele que ele tem há 10, 15 anos e recoloca num outro lugar da casa, em outra casa, em outro residência. A gente gosta de brincar dizendo que antigamente as pessoas pegavam e levavam as coisas velhas da casa, né? Da casa de morar, é pra casa de praia, é pra casa de campo e tal, né? Mas com o Lofra pode, né? Não, com o Lofra. Com o Lofra pode, né? Na verdade, com o Lofra você tá pegando uma joia de uma casa e levando essa joia pra outra casa, né? Depois eu vou mostrar pra vocês também, uma vez que a gente foi entregar um fogão pra um cliente, aqui num canal de Santos, numa avenida, e eu fiz até uma brincadeira com o meu cliente. A gente tava com a nossa equipe pra fazer a entrega e eu fingi parar a rua pra poder trazer esse fogão. Brincamos lá, colocamos um óculos escuro, fazendo a segurança daquele fogão pra residência do nosso cliente. O cliente se amarrou. Hoje ele sempre manda pra gente as receitas que ele faz, tudo. Porque ele, na verdade, não conhecia o produto. Ele conheceu aqui na Eurocutina e ele falou que foi uma das melhores coisas que ele já comprou na vida. Bom, Leandro, não adianta a gente só falar de coisa bonita sem mostrar. A gente já mostrou uma peça bárbara, mas também tem aquela peça de... é uns seis queimadores, seria isso? Então, Cláudio, vamos falar um pouco mais dessa belezura. Esse é um dos fogões mais complexos que existe no mercado, tá? É um fogão de 1,20m. Ele tem cinco queimadores aqui, sendo que dois deles são de alta performance aqui, que são tripla-chamas, né? Ah, esse é o tal do tripla-chama que a gente tanto... Deixa eu ver se eu me lembro algumas coisas que eu ouvi falar sobre o Lofra. Tripla-chama, aí eu quero que você me conte o que é um tripla-chama. E aquela coisa de gás stop, né? Gás stop também. Isso, que é a válvula de segurança. Válvula de segurança. E o que eu posso mostrar aqui pra você, até fácil de mostrar, e isso é padrão dos fogões Lofra, né? Você tem os queimadores Sabaf aqui, que são os melhores queimadores do mundo, tá? Então você vê que são queimadores mais robustos, tá? Made in Italia. O desenho é lindo já, né? Maravilhoso, né? O ferro fundido, tá? Que vai dar uma durabilidade maior aí ao seu fogão e uma beleza. Aqui, mesa selada. Então facilita bastante pra não cair resíduos de alimento e comprometer a distribuição de chamas. E a válvula de segurança, tá? O stop gás, que isso é muito importante numa residência onde tem crianças. Ou até, né, por segurança mesmo, bater um vento aqui, cortar a chama, automaticamente corta o gás. Então isso é tecnologia que você encontra nesse fogão. E vindo pra esse lado aqui, olha que legal. Fora os cinco queimadores, os dois queimadores, né, de alta performance ali, você tem ainda um cooktop de indução, tá? Gente, numa mesma peça, ó. Numa mesma peça. E o que que é legal desse cooktop aqui, ó? Olha isso, gente. Então olha aqui, olha o desenho da peça e olha a questão da tecnologia, né? Então às vezes você quer colocar uma travessa, você quer fazer um marroso, você quer fazer algo diferente, você utiliza as outras bocas e deixa essa daqui, né, como auxílio. Eu falei de seis queimadores, são sete queimadores, né? Acho que era cinco queimadores e mais dois de indução. Sim. Maravilhoso. Maravilhoso. E já pegando aqui, de tanta coisa maravilhosa que ele tem, olha só que legal. Ele é um duplo forno. Então você tem um forno grande aqui e você tem um forno menor aqui. Então esse forno você pode usar pra fazer um galeto, você fazer menores receitas, você quer fazer uma sobremesa e deixa o fogão maior, né, pra alimentos maiores. Aqui você encontra corrediças telescópicas, tá? Que facilita a movimentação de uma travessa, né, mais pesada e aqui uma tripla camada de vidro, tá? Que faz todo o isolamento térmico do forno. Então uma pessoa tá cozinhando aqui, ela não vai ter aquele problema de tá passando aquele monte de caloria ali pras pernas, né? Vai tá quente, mas dá o ponto de queimar uma pessoa. Nossa, incrível, né? A gente fala de tecnologia, não é só beleza, né? A gente já comentou numa peça menor da beleza da peça, mas é tudo que ela, tudo que essa tecnologia traz pra melhor qualidade de vida, no final das contas, é isso que de certa maneira a gente tem que pensar, né? Com certeza. E isso você encontra num único produto, tá? E assim, se a gente começar a falar as funções que ele tem aqui, nós vamos ficar até amanhã falando de função, falando de receita, falando de coisas que você pode estar fazendo aqui desde um defrost, né? Um descongelamento, até um assado maior e até assim, por exemplo, poxa, eu quero fazer dois alimentos ao mesmo tempo, no mesmo forno, eu consigo utilizar sem passar cheiro de um pro outro. É mais uma dica que o Lofra deixa pra vocês. Doce com salgado, se você quiser, por exemplo, um bolo e um assado? Depende muito, você pode fazer uma torta de maçã e uma torta de frango em cima, sem problemas. O que não dá, óbvio, né? Você pegar um peixe e uma torta, mas ali numa coerência você pode estar colocando dois alimentos ao mesmo tempo e estar otimizando o tempo da cozinha. Uau! Que incrível! Leandrão, é incrível, a gente fica realmente empolgado, entusiasmado, né? Eu não falo da empolgação, é entusiasmo mesmo, né? É colocar essa energia legal, né? De coisas boas, positivas, gostosas, é pra gente usar. Mas eu sei que Milão sempre traz novidades, tem uma lembrança boa, gostosa. Em 2018 foi isso? Isso, Claudinho. Em 2018, estivemos em Milão, na Eurocursina de Milão. Muitas novidades, coisas lindas, maravilhosas, que já estão na loja, né? Em 2018 a gente viu, em 2022 já está aqui na loja. E tem uma coisa que é muito legal, né? Naquela época a gente tirou algumas fotos, fez alguns spoilers, né? E bombou a nossa internet. Quando é que vai vir? Quando está chegando? Aquela coisa toda foi muito legal. E hoje a galera que viu aquele spoiler está vendo aqui na loja o produto. Então assim, esse ano tem a Eurocursina de Milão também, no meio do ano. Então acho que vai ter muita novidade também. Vamos ter vários spoilers, né? Para os nossos clientes. E eu acho que vai ser, assim, diferente porque a gente está vindo de uma situação, né? Meia crítica, mundial aí. E eu acho que vai ser bem legal porque em 2018 nós fomos com um grupo de profissionais aqui de Santos e de parceiros. E foi muito legal. Depois você vai mostrar fotos aí da gente passeando pela feira, passeando pelos museus. Até balada a gente pegou com a galera lá. Porque realmente Milão, cozinha, produto bom, Eurocutina, tudo está casado. É legal lembrar que Eurocutina é um nome que vem inspirado, inclusive, nessa grande feira, né? Que faz parte do e-salone, né? O salão del mobile de Milano, né? E-salone de mobile de Milano, ou e-salone, como é que eu costumo falar. E alterna, né? A cada dois anos, vem a estar dentro do e-salone, Eurocutina. Ou no ano anterior, Eurolute, né? Iluminação e os elétrons que a gente adora, que a gente fica realmente fascinado, né? Leandro, a loja está incrível. Assim como o Roberto fez o convite, né? Para o pessoal vir, conhecer. E às vezes fica, ai, mas a loja está lá na Azevedo e tal. Gente, tem coisa bacana demais. Em todas as linhas, de tudo que você pode imaginar, com adequado aquele teu projeto. É por isso que a loja tem tantos itens e trabalha com tantas marcas. Claudinho, eu fico com o convite para todos conhecerem a loja, conhecer o novo showroom, ver as novidades. Nós temos aqui produtos, desde produtos mais simples, até produtos mais sofisticados. Nós temos para atender todo tipo de projeto. Então, vem conhecer, vem dar um tour aqui na loja, vem tomar um cafezinho, uma champanhe, uma cerveja e vem conhecer os nossos produtos. Que eu tenho certeza que não vão se arrepender, porque realmente são produtos diferentes. E tem tudo aquilo que a loja oferece, que é o pós-venda, que é o suporte técnico, né? Todos nós aqui somos especializados em todas as marcas que trabalhamos. Então, o cliente vai conversar com a gente, vai entender mais da parte técnica, vai comprar aquilo que realmente ele precisa. Não vai ser assim, chegar, ah, eu preciso de um forno, um cooktop e uma coifa. Não, vamos ver quantas pessoas moram em casa, você gosta de cozinhar, não gosta, é para receber, não é? Então, a gente dá uma abordagem aqui no cliente. O cliente vai ficar muito à vontade em escolher os produtos aqui na nossa loja. Bom, esse é o nosso Inspire-se e Ourocutina, com o nosso querido Leandro, aqui direto da loja, apresentando esse showroom incrível. Mas a gente já está cobrando dele. Na próxima matéria, nosso próximo bate-papo, nosso próximo Inspire-se, eu estou querendo receita. Tá, e eu vou explicar um pouco mais sobre receita e, de repente, eu posso fazer até uma receita no dia. Olha, está registrado, hein? Está registrado, está gravado e eu vou cumprir. É isso aí. Nosso Inspire-se e Ourocutina dessa semana, com o nosso querido Leandro Santos. Um grande abraço. A casa que sempre foi abrigo e refúgio, agora é lugar até para trabalhar. Mas, sobretudo, é lugar de ser feliz. Via Mar. Móveis para a casa toda. Planejados e decoração. Porque você merece mais. Programa Casa, Estilo e Design. Oferecimento. Ourocutina. Transforme sua cozinha numa obra de arte. Renove seus sonhos. Realize com a revestimenta. Manoli. Mais que tendência. Inovação. House Max. Nossa casa decora a sua. Seu Mar Santos. Seu sonho. Nossa prioridade. Permita-se alcançar mais. Clube Casa Design Litoral Paulista. Música. 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 Música.